Música Vejam irmãos, vejam isso, vejam que forte, pormenores sobre o novo rito maia. Este é o resumo do novo rito da missa, que poderá ser aprovado no México. Este rito maia será apresentado aos bispos mexicanos em abril e no Vaticano em maio, o incenso é usado durante toda a Eucaristia por leigos ou leigas, chamados de incensadores. As orações são ditas por leigos ou leigas, que são chamados principais, estão ao lado do sacerdote e são considerados autoridades morais espirituais. Citação A oração comunitária dirigida pelos principais é um elemento essencial que deve ser incluído no ordinário da Eucaristia, presidida com os povos indígenas destas dioceses. Sem esses elementos, não haveria uma entrada adequada numa relação pessoal com Deus, como se pretende na celebração eucarística com os ritos iniciais. As danças rituais podem expressar a ação de graças, substituindo o cântico de louvor. São utilizadas conchas maias que servem originalmente para comunicar os antepassados, como parte do culto aos antepassados. Iluminação de velas maias para conectar outras pessoas vivas às falecidas. E a irmã terra, um altar maia chamado de oferta maia, é colocado na igreja, perto da mesa de refeição. Nele estão as plantas, flores, frutos, sementes, velas de diferentes cores que apontam para quatro pontos cardeais, que se crê estarem associados aos deuses. Vejam, irmãos, o sisma está cada vez mais penetrando dentro da igreja católica, e a irmã terra, um altar maia, é colocado na igreja católica,